Em 2014, Ita, caiu isso aqui, é exatamente o que a gente está falando agora. A pressão de vapor de uma solução ideal, contendo um soluto não volátil dissolvido, já ele tem que proporcionar o ar, então peraí, eu vi agora mesmo, a pressão molada dissolvente é o Solide-Hall, a pressão de vapor é proporcional à pressão molada dissolvente, quanto maior a pressão molada dissolvente, maior a pressão de vapor da solução ideal, tá? Supondo então que a solução está próxima à idealidade, chique, acabou.